CIEP Francisco Solano Trindade, semana 3 de 8, do material complementar do segundo semestre. Professores Neisa e Luane. O que é biografia? Termos de origem grega. Bio significa vida. Grafia significa escrita. Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. Estamos na semana de Tom Jobim. Vamos ler a biografia. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Nasceu no bairro da Tijuca no dia 25 de janeiro de 1927. No ano seguinte, a família mudou-se para Ipanema, onde foi criado. Nome artístico, Tom Jobim. Seus pais se chamaram Nilza Brasileiro de Almeida e Jorge de Oliveira Jobim. Com oito anos, Tom ficou órfão de pai e cresceu numa família de músicos, vendo sua avó tocando piano. Tom ganhou um piano de presente do seu padrasto, Celso Pessoa, e com apenas 14 anos já tocava algumas músicas de ouvido. Em 1949, aos 22 anos, casou-se com Tereza Otero Hermani, com quem teve dois filhos, Paulo e Elizabeth. Eles separaram-se em 1978. Ana Beatriz Lontra foi a segunda esposa de Tom Jobim e quem o acompanhou até o final de sua vida. Casou-se com ela em 1986. Juntos tiveram os filhos João Francisco e Maria Luísa. Ocupações Tom Jobim foi compositor, cantor, pianista, violonista, flautista, maestro e arranjador brasileiro. Menina que passa O maestro Antônio Tom Carlos Jobim era o típico carioca da gema. Compôs com Vinícius de Moraes um dos maiores sucessos e possivelmente a canção brasileira mais executada no exterior. Garota de Ipanema Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Compôs Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. Uma homenagem ao compositor brasileiro. A estátua de Tom Jobim foi inaugurada na Orla de Ipanema em 2014. A cerimônia foi realizada no dia 8 de dezembro, exatamente 20 anos após a morte do músico. O jornal O Dia, publicado no dia 19 de março deste ano. Em tempos de coronavírus, nem a estátua de Tom Jobim, em Ipanema, na zona sul do Rio, escapou de usar uma máscara. E você, continue usando a sua máscara aos seus de casa. Pense em você e no seu próximo. Se proteja. Curiosidades Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro, Garota de Ipanema foi interpretada pelo neto de Tom, Daniel Jobim. A canção Garota de Ipanema foi inspirada em Elô Pinheiro, que na época tinha 17 anos e frequentava o bairro de Ipanema. No dia 8 de dezembro de 1994, morreu Tom Jobim. Andar pelas ruas do rio é como passear pelas canções de Tom Jobim. O criador da bossa nova, um carioca apaixonado, cantou a cidade para o mundo e marcou para sempre a nossa história. Basta colocar os pés para fora de casa para perceber que Tom está por todos os lados. Com seu violão nas costas, em um passeio pelo arpoador, um pouco mais à frente, no bar Garota de Ipanema, no aeroporto internacional, que leva seu nome, no Cristo Redentor com seus braços abertos sobre a Guanabara e em tantos outros detalhes sutis do cotidiano carioca. Faça em seu caderno a atividade da página 12 do material complementar da semana 3 de 8 a 7 de 8 de 2020 sobre a biografia de Tom Jobim. Faça sua pesquisa e escreva em seu caderno. Um beijo e até a próxima aula!